Música Idoso fica envergonhado por demorar no caixa do supermercado e funcionária faz algo chocante. Confira agora no Jet of News. Mas antes de começar a notícia pessoal, eu peço a todos vocês que se inscrevam aqui no canal. Além de nos ajudar, vocês vão receber todo o nosso conteúdo e ficar por dentro das notícias que acontecem no Brasil e no mundo. Também não se esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações quando o novo vídeo for postado. Então, vamos para a notícia? Muitos idosos dizem que as pessoas mais jovens não tem paciência quando precisam lidar com os cidadãos mais velhos. Um exemplo disso aconteceu nos Estados Unidos, em um supermercado, quando um senhor estava passando suas compras no caixa. Música Ele estava demorando para entregar os produtos para a funcionária. Além disso, ele a pagou com moedas de pequeno valor. E isso fez com que as pessoas esperassem ainda mais na fila. Música Por isso, ele pediu desculpas para as pessoas que estavam ao seu redor. Vendo aquela cena, a funcionária do supermercado fez algo emocionante. Ela dizia a todo momento para o senhor não se preocupar com isso. Além disso, quando foi contar as moedas, pediu para que o senhor a ajudasse. E assim, ela fazia brincadeiras e com o passar do tempo, ele foi se acalmando. Uma mulher que estava na fila, registrou o acontecimento em suas redes sociais e a funcionária foi muito elogiada pelo simples gesto de solidariedade com o idoso. Música O que achou da atitude dela? Conta pra gente nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima! Música